Sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Wagner Rambo Olha o que eu tenho aqui nesta protoboard Eu fiz o projeto completo desta memória RAM de 4 bytes Você não ouviu errado, são 4 bytes mesmo Nós temos aqui o endereço 0, endereço 1, endereço 2 e endereço 3 Eu consigo ver então os 4 conteúdos em tempo real através desses LEDs aqui que indicam para nós este conteúdo gravado na memória RAM que projetei e eu vou ensinar você a construí-la em detalhes em uma clássica de cesta lá no WRKids Channel Então se inscreva lá no canal, se inscreva neste aqui também deixando seu like, é muito importante e deixe seu comentário também aqui para eu saber se você está assistindo e acompanhando os vídeos Olha só, eu tenho aqui o conteúdo A1 em hexadecimal Aqui nós temos 3C8E42 Eu gravei previamente estes conteúdos Eu tenho um Arduino aqui, que a função deste Arduino é apenas escrever na RAM e ler da RAM Utilizei ele porque está bem prático aqui para conectá-lo Então com os jumpers aqui eu fiz a ligação do barramento de dados, endereços e controles para comunicar com o computador Mas você poderá trabalhar com esta RAM, com outros microcontroladores sem problema nenhum, pois é extremamente simples de escrever dados nela e ler dados dela Ela utiliza apenas circuitos integrados discretos O diagrama esquemático completo deste arranjo você também terá acesso na clássica de cesta Se não me engano vai ao ar dia 15 de setembro Então fiquem ligados aí para acompanhar e não perder este conteúdo que está sensacional Aí eu faço a comunicação aqui e podemos fazer a leitura destes conteúdos Vamos conferir Eu tenho aqui o software que eu escrevi para me comunicar com esta RAM E a partir dele você pode se basear aqui nas funções Write, RAM e Read, RAM para fazer escrita e leitura E também vou disponibilizar este software naquela clássica de cesta Ainda estamos trabalhando nela para ficar show de bola É a clássica de número 500 que vai ao ar ali em setembro Faço uma comunicação serial simples aqui O loop infinito está vazio, como você pode ver Eu apenas estou testando a escrita Então eu indico qual endereço que eu quero escrever e qual o dado Passando como parâmetro para esta função, Write, RAM Veja que eu escrevi aqui A13C8E42 em Hexa Nos endereços 0, 1, 2 e 3 respectivamente Logo depois eu vou fazer uma leitura de cada um dos endereços Com este laço for aqui Abrindo o monitor serial Nós podemos ver aqui os dados lidos A13C8E42 Eu posso utilizar esta RAM para estudo e entendimento de memórias RAM estáticas Posso utilizar para expansão de IOs E outras aplicações Também vamos sugerir naquela videoaula Eu vou aqui escrever outros dados Por exemplo, F4 em Hexa 54 78 E BD Hexa decimal Então vamos carregar este código no Arduino Você vai ver aqui em tempo real os dados se modificando Quando o upload completar Logo no princípio ele já escreve na memória Acabou de atualizar então F4 no endereço 0 Aqui nós temos 54 em Hexa No endereço 1 No endereço 2 nós temos 78 Hexa E no endereço 3 nós temos o BD em Hexa decimal Funcionando perfeitamente Abrindo aqui o serial monitor Nós podemos fazer a leitura da memória Está aí F4, 54, 78 e BD Então esse vídeo foi para apresentar o projeto para você Espero que você goste desta aplicação Vai ser bem interessante estudarmos esse diagrama esquemático completo Também o software aqui para Arduino Que você poderá facilmente adaptar para outros microcontroladores É um software simples para trabalhar com esta RAM aqui E aí vamos compreender o funcionamento desta memória E você tem aí mais uma aplicação de eletrônica digital A um nível um pouco mais avançado Eu aproveito e digo a vocês que estamos ainda com o curso fontes chaveadas em promoção Quero aproveitar já Veja aqui embaixo Adquira e invista no seu conhecimento Faltam poucos dias para encerrar a promoção Invista agora E quem se interessa por este tipo de assunto aqui Pode adquirir o curso de linguagem C definitivo No curso nós começamos no pré-básico E fomos até o pós-avançado É um curso único Que eu realmente recomendo para todos que gostam De programação, linguagem C Alto nível, baixo nível E é claro o médio nível Tá certo? Então confira na descrição Se inscreva aqui no canal Estamos quase chegando aos 10 mil inscritos aqui Espero atingir ainda este ano essa marca Abração a todos, bons projetos E em breve mais vídeos para vocês